Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da sua novela Oficina 24 Horas Comigo o Dr. Carro, hoje de camiseta preta só, tá vendo? Cadê as camisetas com o logo do Dr. Carro? Vocês sabem de estar, meu amigo tá tudo num varal Bom, vamos falar um pouquinho daquele Onix? Claro, hoje é dia de Onix e muitas outras dicas Lembra do Onix que já tá rolando hoje, o quarto episódio da saga, se eu não me engano, já é o quarto? Mais ou menos isso, da saga do Onix, motor quadrado Nós medimos vácuo, vazão de cilindro, compressão de motor Medimos ali, sinal de sensor de rotação em fase, a sincronia do motor também Do Onix vermelho, a gente pegou com as informações do Onix preto Fez bastante teste pra vocês acompanharem todo um processo externo ao motor, correto? Encontramos o que errado? Lembra bem? Pressão no coletor, péssima, certo? Sinal da sonda tava horrível e assim vai Então, vem comigo, várias dicas do episódio de hoje E a solução do Chevrolet Onix vermelho O Onix terrível Galera, o ar-condicionado da Mercedes aqui, ó, funcionou há algum tempo e parou de funcionar Olha que interessante, aqui a gente tem aqui o pressostato, o famoso filtro secador Tem um sensor de temperatura, temos um chicote, tá vendo? Do sistema Temos aqui um sensor aqui também Isso aqui é o sensor de qualidade do ar, se eu não me engano, né, Levi? Então o Levi tá ali, ó, cantando as dicas aqui E a gente vai agora descobrir se o problema é fiação ou se o problema é algum dos sensores, tá? Então, continua acompanhando você que gosta de consertar ar-condicionado, amigo profissional também Porque aqui na oficina 24 horas a gente mata cobra e mostra o pau Sem vergonha Aqui, galera, nós temos uma meriva Chegou com um defeito terrível plantado em outra oficina O amigo Levi aqui já tá descascando esse deó, que tinha de peça errado no freio, silicone O negócio tava feio, não tava não, Levi? Tinha bastante problema e tem ainda A gente tá ainda tentando fazer um diagnóstico Que é o defeito principal, tentado dar um jeitinho Enchendo de artifícios Tá pior do que a junta do Renault ali, né? Sim, bem pior Aqui envolve segurança, aí não pode, né? É verdade Bom, vamos dar continuidade, galera, daqui a pouco a gente traz O sintoma é pedal baixo O carro freia, mas o pedal tá meio pau Isso Então, vamos lá O freio traseiro já tá bacana Vamos ver se é alguma coisa de finesse, freio, regulagem, assim vai, né? Então, vamos dar continuidade e a gente volta com essa dica E aí, tá curtindo? O episódio de hoje tá especial mesmo, né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no Onix, então? Se liga, hein? O motor estava trabalhando quadrado Lembra lá na boca do filtro de água? Se você não viu, vou deixar um link agora Da primeira cena desse carro Quando a gente começou a fazer os testes Então, aqui ó, na descrição do vídeo Tá ali, tá o link do segundo exato Tá? Quando começou essa odisseia do Onix aqui Motor falhando, beleza? Vem comigo aqui, vamos mostrar pra vocês agora O que aconteceu com esse carro Vamos aqui, ó Galera A parada é louca O motor Não tinha um problema, lembra? De sincronia entre O comando Porque o sensor de rotação aqui do comando De fase do comando, aliás Tá aqui atrás Pegando na ponta do comando Pegando em que parte do comando? Nessa peça aqui, tá vendo? Ela vai passando aqui E vai deixando aquele desenho Que vocês viram lá na tela do osciloscópio Essa peça Encaixada nesse tubo aqui, ó Essa peça tá encaixada na posição certa Então a polia vai presa aqui na frente Fazendo a sincronia, né? Aqui a correia adentrada vai presa na polia aqui da frente E a relação entre Essa ponta E a ponta traseira Tá perfeita Tá? Aqui, lembra antes Que em marcha lenta O vácuo fica aqui, ó Perto do 5 Aqui o ponteiro ficava pulando Lembra disso? O link tá aí embaixo Pode voltar lá pra ver todo o processo Agora não, ó Nós temos aqui, ó Ó, entrou a ventoinha Caiu um pouco a rotação do motor, ó Nós temos um vácuo perfeito O ponteiro parou de pular Tá vendo? Não tem mais aquele salto do ponteiro Então O defeito Foi totalmente resolvido Olha que motorzinho redondo Richard Faz uma gentileza pra mim, querido Dá uma acelerada no carro Pra mostrar pra galera agora Que motorzinho liso Olha o vácuo Obrigado Você viu, gente? Que coisinha linda, ó Motorzinho agora rodando liso Defeito do Chevrolet Onix vermelho O famoso Onix terrível Tá resolvido Então No final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês Qual foi o defeito O defeito real O que resolveu realmente Quando a gente decidiu Meter a chave no motor De verdade Abrir, desmontar tudo A gente descobriu A solução De verdade, tá? E antes das considerações Logo, logo Mas um pouquinho mais pra frente Eu vou mostrar pra vocês O defeitinho também Da peça E assim vai Se liga aí que vem muita coisa Sobre o Chevrolet Mas agora você vê Que o vermelhão O Red Red Onix Tá chupeta Tá bala, meu amigo Galera, aqui ó O sinal da sonda Tá vendo, ó E o sinal da pressão do coletor Na tela Pra vocês verem A diferença Depois do reparo Feito do Onix Tá vendo, ó Que delícia O motor tá rodando liso E o sinal da sonda Lembra? É completamente diferente Vamos lá, então O sintoma Ó, vou pisar Pedal lá embaixo Tá vendo? Certo Ó Agora eu vou bombar o pedal Ó Tô bombando Segurei Não segura a pressão Interessante Ó Ó Ó Bombei Segurei Ele cede Ele vai até o final E o cilindro mestre é? Cilindro mestre original Certo Eu não vou substituir Não fui substituído Bacana Mas a gente tem que descobrir O que que é Antes de gerar qualquer despesa Exatamente Porque o cilindro é muito caro Então tá certo Vamos lá E dando continuidade A saga do Onix Lembra que a gente fez Vários testes Medimos tudo Que tinha que ser medido Por fora Antes de abrir o motor Pra ter certeza Que tinha algum problema No motor A gente falou pra vocês Provamos Que não tinha um problema De sincronia Olhando ali Com o osciloscópio Mas você vai entender Por que que não tinha Um problema de sincronia Mas na verdade Existe um problema De sincronia É confuso né Mas agora O meu amigo Richard Aqui vai mostrar pra vocês Que de ponta a ponta O comando de válvulas Tá bacana Mas no meio do caminho Ali No meio do caminho Pra trás Um pedaço do comando Tem um defeito Lazarento Vamos lá Richard Eu vou mostrar pra galera Aqui Richard É uma criança De 5 anos Explica pro pessoal Aí O que que é isso daqui E o que que você vai Mostrar aqui Pra galera entender O que que aconteceu Aqui é a gaiola Que é o comando de válvula Deve ter uns camisetas Né Esse camiseta aqui Se for a gente pegar Tirar a medida Né Ele aqui A altura dele Tá aqui certinho Dos dois Né Esses dois camiseta aqui Né Mais o 4 cilindro ali Né Virar 180 graus aqui Pra poder Tirar a medida O camiseta aqui Ele ficou fora de posição Né Ele virou Como esse comando aqui Ele é oco Né Ele é uma peça prensada Né Então ele correu Daí por isso que apresentava Aquela falha Que tava tendo Então desde os dois Estarem aqui Nesse daqui Estão nivelados Esse daqui Tá fora de posição Isso E por isso Até que a gente Não pegou Lá no osciloscópio Por que? A referência Entre polia E aqui a ponta Do comando Onde vai medir O sensor galera Aqui ó De fase aqui ó Essa ponta Tá bacana Tá certo O que correu Foi aqui ó Esses camis Do terceiro e do quarto Nos cilindros Lá na cabeça Do pimpô Na cabeça do pistão Você vê as marcas Da pancada da válvula Aqui possivelmente O que aconteceu? A válvula bateu Na cabeça do pistão E esse motor Já foi retificado Duas vezes Já foi aberto duas vezes Já foi mandado Pra retífica Só que aquele choque Da válvula Fez o camiseta Que é encaixado Nesse comando tubular Mudou de posição Por isso que o motor A diferença ali Da pressão Do coletor Causada pela abertura Irregular aqui ó Das válvulas Porque os camis Do terceiro e do quarto Cilindro correram Mas aquela peça Encaixada na ponta Do comando Que passa o sensor De fase Não Então os camis Correram sobre O eixo Ali do comando Que é tubular Então pode ter sido Um problema de prensa Não sei Um problema de Fadiga Essa temperatura É que esse carro Tem tanta Tem tanta coisa No passado dele Que a gente não fica sabendo Bom Então Minha Meu achismo é Pistão batendo A válvula O balancinho Pode até ter quebrado No passado Só que a gente não sabe Se o motor foi aberto Várias vezes E fez o camiseta Correr sobre o comando Fazendo com que as válvulas Abrissem na hora errada Por isso que o motor Falhava Então tá aí Vamos Agora pra Próxima dica Aqui Depois da desmontagem A gente já fez a ferição Principalmente Porque esses pistões Eles passam levemente Aqui da borda O que é normal Tá Um 0,40 Mais ou menos Mas o que a gente faz A gente deu uma limpada Na cabeça do pimpolho Aqui Pra encontrar essa seta Que é importante saber Se os pistões Estão montados No sentido correto Se não Você vai ter uma diferença Que em alguns casos Até causa Um pouquinho mais de potência No carro Engraçado né É como se você Taxasse mais O cilindro Mas A médio prazo Isso causa um desgaste Acentuado nos pistões Mas Quando você monta O pistão Da forma errada O pino de pistão Dependendo do projeto É bastante fora de posição Isso manda Muda o ângulo Do PMS Aqui Da altura do pistão Que altera A taxa de compressão Poderia também Estar tocando Nas válvulas Olha a marquinha lá Tá vendo Onde tocou Já mostrou antes Mas onde tocou Você vê O redondinho ali Onde tocou a válvula Do cabeçote ali E pode ser isso Que fez virar os camis Pra você ver né Montou e desmontou Esse motor Em várias oficinas Já foi pra retificar Várias vezes E o pessoal Não se ligou Que os camis Estavam fora de posição O mais interessante É que o camis Fora de posição Não prejudicava A compressão A gente mediu A compressão Do motor E não prejudicava A compressão Por isso Que é um defeitinho Intrigante E chato De resolver E aí Curtiu? Amou? Adorou? É Defeitinho Canalha No Onix Fala sério Esses camisinhos Rodando em cima Ali do tubo Ali do comando É do cacique Meu amigo Esse daí Você não só Soa tanga Você até mela Tanga Esse é o cão Bom Tem cada defeitinho Zica Só que Eu estava até Escutando Lendo um comentário De um irmãozinho Que comentou no vídeo Falando da Montana O porquê Que a gente não mediu A pressão Da bomba de combustível Da Montana Da dica da Montana Que vocês viram Eu e o Flávio Fizemos um rolezão Para identificar o problema Por que eu não media A pressão da bomba Antes de entrar Ali fazer as leituras De centro de sonda Rotação Com o scanner Bom A resposta é Sim Nós medimos a pressão Da bomba de combustível Por horas Andamos com aquele carro Várias vezes Com o manômetro Pendurado ali No painel Mas não pegou Sabendo disso Eu vou descolar Uma ferramenta Para medir a pressão Da linha de combustível E jogar um gráfico Também Na tela Do scanner Do scanner Ou na tela Do osciloscópio Vou providenciar isso Mais pra frente A gente coloca Isso no canal também Então tá aí Mais um episódio Da oficina 24 horas E nesses últimos episódios Vocês viram O defeito do Onix Terrível Uma porrada de teste Vácuo Vazão de cilindro Vocês viram um monte De coisa E descobriu Que no Onix Era os camis Fora de posição Do terceiro E do quarto cilindro Que provavelmente Saíram fora Porque tinha aquela marca Na cabeça do pimpolho Na cabeça do pistão Certo? Vocês viram também A Montana Defeito do canalha Que a bomba Desligava E ligavam Ela caia no zero E subia de novo Defeito do canalha Trocou a bomba Resolveu E assim vai Tá? Bom Obrigado por ter assistido Mais esse episódio Da oficina 24 horas Eu te vejo No próximo episódio E se você quiser Compartilhar esse vídeo Ajuda bastante E dá aquele like Se você gostou Se você não gostou Dá um like também Joinha Ajuda bastante Então valeu galera Obrigado Tchau Tchau Eu fui